Música Solta a pisadinha 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 Ai Olha só Produção não fala, só filma Ui E ai galera, beleza? Estamos aqui voltando de novo né velho Para mais um presente Só que agora o presente foi Da Red Dragon Cara, não posso mostrar o que ainda Senão não tem graça Muito obrigado Rony e Guilherme Muito, 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 mas muito obrigado Pela parceria cara E o Ganja está chegando ai galera Não posso falar ainda mais, o Ganja está chegando Então fique sobre aviso ai Vocês vão ter review de uns periféricos Maravilhosos E uma coisa que eu esqueci Antes de começar esse vídeo Cara, já deixa seu like ai Se você não é inscrito no canal Se inscreve também Se você é novo Se inscreve Deixa o like E ativa o sininho das notificações Porque se você ajuda O canal Porque você vai receber a notificação Na hora Você vai clicar na hora E vai vir logo deixar seu like Beleza? Então Galera A Redragon Me deu esse teclado Para uma parceria Muito boa Obrigado, obrigado Rony Mais uma vez E Guilherme Mais uma vez Obrigado Pelo presente É amor Me dá ai para mostrar para a galera Qual foi o teclado Nossa 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 Quanto amor Jesus Isso Isso não que é minha namorada Aí se fosse Se não fosse Gente Eu ganhei esse teclado aqui O Redragon Kumara Calma gente É Kumara Vilhoso Ó Kumara Maravilhoso Então galera Desculpa Brincadeira Mas Teclado de Sweet Brown Então faz menos barulho Do que o Sweet Blue Cadê a moca lá Para mostrar para a galera A diferença não Aqui ó galera O Sweet Blue Fazia esse barulho Pera ai No microfone aqui Toma Sim mostrar para a galera Me dá o teclado Epa E o Sweet Brown Fazia esse barulho Menor Então galera Esse aqui Foi o presentinho Mimozinho Maravilhoso Da Redragon Não só isso né velho Várias coisas aqui Tipo o Sweet De um Blue Depois eu mostro para vocês No meu Instagram Se você não me segue Meu Instagram Vai estar aparecendo aqui ó Agora Arroba JR Baiano Oficial É só você ir lá e seguir É nóis Cargando os stories E vai ter sorteio talvez Quando chegar o Ganjas Ou alguma coisa do tipo Então Vão se preparando aí viu Vão se preparando Porque vai vir muita coisa boa Então galera Esse teclado aqui mano O Redragon Ele é RGB Maravilhoso Amo RGB Essas cabelhas Assim pra mim É muito bonito Como eu falei Switch Brow Ele não tem As teclas numéricas Então isso é muito bom Por quê? Porque tipo Põe menos espaço na mesa Então você tem mais espaço Pra você usar seu mouse Entendeu? O meu teclado antigo Ele é maior Então ele chega Ele chega a encostar no mouse E as vezes eu tô correndo Com o mouse assim E pega no teclado Isso as vezes atrapalha Na hora que a gente tá jogando Sim galera E Ele tem a BNT Isso que é bom Então ele tem o C cedilha É Ele é um milissegundo É compacto É maravilhoso É lindo E é vermelho e preto né pai Redragon Vitória Flamengo Maravilha Se fosse azul e branco Desculpa aí Estou sendo doido do Bahia De outro time aqui Usa azul e branco Mas É vermelho e preto Então isso aqui meu amigo Segura Produção segura Não sei o que aconteceu Ai meu Deus Ai meu Deus Quem mata de susto Galera Olha isso aqui Ai Senhor Olha que maravilhoso Diga se não é lindo cara Olha isso Olha isso galera Ai Jesus Galera ele tem o pezinho Jesus Tá bem grudado Nossa Nossa tem a borrachinha Quente derrapante Galera aqui Nossa que interessante O cabo não é removível Porém é muito grosso Ai gente Cabo grosso de novo É muito grosso Vamos lá aqui A USB dele é banhada a ouro Então a gente faz com que ele dure Muito 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 mais Então Cara Redragon Tá Sextão demais E o cabo é grande Tranquilão Vem com Um velcrozinho aqui Traz mina aí Que gosta de Olha o tamanho disso Maravilhoso Ele é pesadinho É bom Que O peso dele Junto com esses Pezinhos de borracha Aqui Não vai fazer com que ele Deslize na mesa Com facilidade Eu vou filmar ele Funcionando pra vocês Ai eu já volto Com o vídeo Beleza Eu vou filmar ele Eu vou filmar ele Se você gostou desse vídeo Marçal Marçal Marquitinho 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 Pela ajuda Muito obrigado Muito obrigado mesmo Vocês são os caras Entenderam o que eu tô falando Então muito obrigado mesmo E é isso aí galera Então Em breve Tem o Ganjas Vou deixar passando aqui No final do vídeo O que é o Ganjas Pra você Mostrar um produto pra você Do Ganjas É Ganjas Só sei que é produto Top de vídeo Então É nóis Um abraço do baiano Um beijo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo